Eu quero ver vocês cantando com os atuais Navegando nas bolas, no mar eu vou ver que eu vou feliz No meu barco eu vou cantando o amor que levo dentro de mim No azul dos céus vejo só brilhar, pensamentos vão voar Só você, só você que eu sei amar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Nem o frio, nem o vento me faz parar Meu destino é navegar Eu só sei que serei feliz, meu bem, quando em terra eu pisar Agora é você! No azul dos céus vejo só brilhar, pensamentos vão voar Só você, só você que eu sei amar Vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Fala, Cris! No azul dos céus vejo só brilhar, pensamentos vão voar Vem comigo de novo! No azul dos céus vejo só brilhar, pensamentos vão voar Lançamentos vão voar Só você, só você que eu sei amar Ao seu lado eu quero estar Ao seu lado eu quero estar Vai meu barco, vai Vai meu barco, vai Vai, vai Vai meu barco a navegar Obrigado pela prova O nosso amor é bem melado É um budão doce Nosso amor não tem pecado Foi Deus quem trouxe Nosso amor é feito mel Pedaço do céu É um amor gostoso O nosso amor é bem melado É um budão doce Nosso amor não tem pecado Foi Deus quem trouxe O nosso amor é feito mel Pedaço do céu É um amor gostoso O nosso amor não tem frescura Quando a gente ama Nosso amor é só loucura Quando cai na cama Nosso amor alucinado Mais que apaixonado Nosso amor derrama O nosso amor não tem frescura O nosso amor não tem frescura Quando a gente quer Você me faz ser homem Te faço mulher O nosso amor é enfeitiçado Mas que apaixonado O nosso amor já é O nosso amor é bem melado É um budão doce Nosso amor não tem pecado Foi Deus quem trouxe Nosso amor é feito mel Pedaço do céu Eita amor gostoso O nosso amor é bem melado Algo tão doce Nosso amor não tem pecado Foi Deus quem trouxe Nosso amor é feito mel Pedaço do céu Eita amor gostoso O nosso amor não tem frescura Quando a gente ama Nosso amor é só loucura Quando cai na cama Nosso amor alucinado Mais que apaixonado Nosso amor derrama O nosso amor não tem frescura Quando a gente quer Você me faz ser homem Te faço mulher O nosso amor é enfeitiçado Mas que apaixonado O nosso amor já é O nosso amor é bem melado Algo tão doce Nosso amor não tem pecado Foi Deus quem trouxe Nosso amor é feito mel Pedaço do céu Eita amor gostoso O nosso amor é bem melado Algo tão doce Nosso amor não tem pecado Foi Deus quem trouxe Nosso amor é feito mel Pedaço do céu Pedaço do céu Eita amor gostoso O nosso amor é feito mel 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 Sem você Eu sem a dor Não vou mudar Não vou deixar ver Não vou parar Eu tenho medo da hora Não vou parar Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou sofrendo, a culpa é sua Sem você, não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem nem sol, é uma amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou sofrendo, a culpa é sua É sua Certo dia encontrei uma garota Tinha os olhos azuis da cor do mar Um olhar e um aceno e um sorriso E assim começamos a namorar Ela é a garota dos meus sonhos Eu jamais poderia imaginar Que ao beijar os seus lábios de repente Eu por ela fosse me apaixonar Não consigo viver todo dia assim Só pensando nela Toda festa que eu vou não posso me divertir Só pensando nela Eu me rolo na cama e não consigo dormir Só pensando nela Cada dia que passa é mais difícil pra mim Só pensando nela Certo dia encontrei uma garota Tinha os olhos azuis da cor do mar Um olhar e um aceno e um sorriso E assim começamos a namorar Ela é a garota dos meus sonhos Eu jamais poderia imaginar Que ao beijar os seus lábios de repente Eu por ela fosse me apaixonar Não consigo viver todo dia assim Só pensando nela Toda festa que eu vou não posso me divertir Só pensando nela Eu me rolo na cama e não consigo dormir Só pensando nela Cada dia que passa é mais difícil pra mim Só pensando nela 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 Morena 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 de 15 anos Morena Deixa-me ver teus olhos Teus olhos toda semana E caboquinha Todo mês Morena Morena de 15 anos Morena Morena Eu desta vez pensava Pensava jogar contigo E tudo E tudo me saiu revés Pensava te dar um beijo Mas não é que desce em mim Pensava eu enamorar-te E me enamorei de ti Morena Morena de 15 anos Morena Morena Deixa-me ver teus olhos Teus olhos toda semana Nem taboquinho Tua boquinha todo mês Morena Morena de 15 anos Morena Morena A lua vem surgindo linda cor de prata Eu vou sair de casa Com meu violão Eu vou fazer pra ela uma serenata E conquistar pra sempre o seu coração Não vivo sossegado só pensando nela Não tive a coragem de me declarar Eu vou cantar bem alto na sua janela Do meu imenso amor Eu vou poder falar Tenho certeza que quando ela escutar Essa canção por certo irá gostar E com os olhos cheios de amor Então ela virá correndo me abraçar A lua vem surgindo linda cor de prata Eu vou sair de casa com meu violão Eu vou fazer pra ela uma serenata E conquistar pra sempre o seu coração Não vivo sossegado só pensando nela Não tive a coragem de me declarar Eu vou cantar bem alto na sua janela Do meu imenso amor eu vou poder falar Tenho certeza que quando ela escutar Essa canção por certo irá gostar E com os olhos cheios de amor Então ela virá correndo me abraçar Tenho certeza que quando ela escutar Essa canção por certo irá gostar E com os olhos cheios de amor Então ela virá correndo me abraçar E com os olhos cheios de amor Oh, meu amuffi Ah. E com os olhos cheios de amor O평 que é o medo E com os olhos cheios de amor Eu vou comeceá Quando eu me abraçar Nunca tive essa vontade de viver Nunca tive essa vontade de cantar Nunca tive esse desejo de pegar a sua mão De pegar a sua mão e caminhar Nunca tive essa vontade de viver Nunca tive essa vontade de cantar Nunca tive essa vontade de dizer o que quero De dizer o que quero sem parar Ai amor, ai amor Ai amor, 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 amor Ai amor Ai amor Ai amor, 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 amor Nunca tive esse desejo de sentir O amor que só você pode me dar Nunca tive esse desejo de pegar a sua mão De pegar a sua mão e caminhar Nunca tive essa vontade de viver Nunca tive essa vontade de cantar Nunca tive essa vontade de dizer o que quero Nunca tive essa vontade de dizer o que quero De dizer o que quero sem parar Ai amor, ai amor, 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 amor Ai amor, ai amor, 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 amor Dezoito horas, acabou o expediente Pego meu carro e saio a pensar na gente O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Algum tempo atrás, a esta hora, o café tava na mesa Chego em casa e pra aumentar minha tristeza Você não está ali, você não está ali Me tranco no quarto, mas o pior ainda está por vir Apago a luz, não me deixo orando Com o chão gelado, tá me machucando É nesta hora que o orgulho acaba Deus do céu, como ela faz falta Apago a luz, não me vejo orando Com o chão gelado, tá me machucando É nesta hora que o orgulho acaba Deus do céu, como ela faz falta Algo tempo atrás, a esta hora, o café tava na mesa Chego em casa e pra aumentar minha tristeza Você não está ali, você não está ali Você não está ali Me tranco no quarto, mas o pior ainda está por vir Apago a luz, não me vejo orando Com o chão gelado, tá me machucando É nesta hora que o orgulho acaba Deus do céu, como ela faz falta Apago a luz, não me vejo orando Com o chão gelado, tá me machucando É nesta hora que o orgulho acaba Deus do céu, como ela faz falta Apago a luz, não me vejo orando Com o chão gelado, tá me machucando É nesta hora que o orgulho acaba Deus do céu, como ela faz falta Apago a luz, não me vejo orando Com o chão gelado, tá me machucando É nesta hora que o orgulho acaba Deus do céu, como ela faz falta Obrigado Obrigado Eu essa noite sonhei tanto com você Rolei na cama, quase não pude dormir Queria tanto ter você comigo agora Tanta saudade, não dá mais pra resistir Queria tanto ter você comigo agora Tanta saudade, não dá mais pra resistir Meu coração só quer você Por mais que eu tente, eu não consigo te esquecer Não posso mais viver assim Minha saudade não tem mais fim Ainda lembro aquela tarde de verão O lago azul aonde eu te conheci Aquela flor que eu coloquei no teu cabelo Aquele beijo um pouco antes de partir Aquele beijo um pouco antes de partir Meu coração só quer você Por mais que eu tente, eu não consigo te esquecer Não posso mais viver assim Minha saudade não tem mais fim Meu coração só quer você Por mais que eu tente, eu não consigo te esquecer Não posso mais viver assim Minha saudade não tem mais fim Obrigado pelo aplauso Do jeito que você me olha Minha saudade não tem mais fim Minha saudade não tem mais fim Minha saudade não tem mais fim Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha Que bom, que bom, que bom, que bom Parabéns! Minha saudade não tem mais fim 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 Que bom, que bom Adeus amigos, vamos embora da cidade Não aguento essa vontade de voltar pro interior Eu vou levando experiência na sacola Junto com minha viola vai também o cantador Eu vou subindo nesse trem que me carrega Tenho andado muitas vegas, eles se mudam do Senhor Mas hoje mesmo não demora, eu tô chegando E vou logo me jogando nos braços do meu amor Eu, 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 a Feta saudade danada, tenho pressa de chegar Eu, 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 a Já te vejo minha amada correndo pra me abraçar Eu, 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 a Feta saudade danada, tenho pressa de chegar Eu, 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 a, já te vejo minha amada Correu pra me abraçar Adeus amigos, vamos embora da cidade Não aguento essa vontade de voltar pro interior Eu vou levando experiência na sacola Junto com minha viola vai também o cantador Eu vou subindo nesse trem que me carrega Tenho andado muitas léguas nesse mundão do Senhor Mas hoje mesmo não demora, eu tô chegando E vou logo me jogando nos braços do meu amor Eu, 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 a, que tá sauda de danada Tenho pressa de chegar Eu, 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 a, já te vejo minha amada Correndo pra me abraçar Eu, 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 a, que tá sauda de danada Tenho pressa de chegar Eu, 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 a, já te vejo minha amada Correndo pra me abraçar Obrigado Chegando aí um dos grandes sucessos que gravamos Rosto desmaquiado Entrou no salão Veio com jeitinho Me olhando assim Me olhando assim Fazendo zoinho Era linda demais Com seu jeito mansinho Mexendo os cabelos Fazendo carinho De repente De repente ela vira a cabeça e sai devagarinho Abraçada com o outro eu fico sozinha a imaginar Quantos beijos e abraços, meu Deus, quantos beijos molhados Ela volta Ela volta e eu vejo em seu rosto saiu pra transar Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico aqui calado Essa é minha revolta Rosto desmaquiado Assim que ela volta Assim que ela volta Eu fico aqui calado Essa é minha revolta De repente ela vira a cabeça e sai devagarinho Abraçada Abraçada com o outro eu fico sozinha a imaginar Quantos beijos e abraços, meu Deus, quantos beijos molhados Ela volta e eu vejo em seu rosto saiu pra transar Rosto desmaquiado Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico aqui calado Essa é minha revolta Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico aqui parado Rosto desmaquiado Essa é minha revolta Rosto desmaquiado Rosto desmaquiado Assim que ela volta Eu fico aqui calado Essa é minha revolta Rosto desmaquiado Rosto desmaquiado Essa é minha revolta Essa é minha revolta Obrigado pelo aplauso Esse foi um dos grandes sucessos do Agravamos Agarradinho você Eu tô gamado Apaixonado Tô que tô Tô morrendo de saudade Dos beijos do meu amor Eu tô gamado Apaixonado Tô que tô Tô morrendo de saudade Dos beijos do meu amor Essa saudade Já está me machucando Meu amor Eu tô voltando Estou louco pra te ver Eu vou chegar Vou me jogar no seu braço Meu coração tá em pedaço De saudade de você Eu tô gamado Apaixonado Tô que tô Tô morrendo de saudade Dos beijos do meu amor Eu tô gamado Apaixonado Tô que tô Tô morrendo de saudade Dos beijos do meu amor Eu tô gamado Apaixonado Tô que tô Tô morrendo de saudade Dos beijos do meu amor Eu tô gamado Eu tô gamado Apaixonado Tô que tô Tô morrendo de saudade Dos beijos do meu amor Já tô sentindo você toda Perfumada Aquela pele bronzeada Me fazer te enlouquecer E nos seus braços Vai ser só felicidade Vou matar minha saudade Agarradinho em você Eu tô gamado Apaixonado Tô que tô 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 Dos beijos do meu amor Eu tô gamado, apaixonado, tô que tô Tô morrendo de saudade Dos beijos do meu amor São cinquenta anos Que a gente tá na estrada E nesses cinquenta anos Muitas marcas ficaram No nosso coração No nosso rosto A gente vai envelhecendo Tudo por causa do tempo Se a gente pudesse parar o tempo Seria muito bom, né? Ficar jovem a vida inteira Infelizmente não é assim É a única coisa que não se pode parar É o tempo Então eu fiz essa música Compus ela Se chama Marcas do Tempo A cada dia que se passa em minha vida Eu sinto a vida também passando por mim Vejo meu rosto já marcado pelo tempo Sinto o cansaço tomando conta de mim Mas é assim que eu vou levando a vida Eu sei que um dia por mim ela vai passar Enquanto isso eu vou viver cantando Não adianta a gente se lamentar Navegando nas ondas do mar Eu vou Meu destino eu vou seguir Ai 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 A cada dia que se passa em minha vida Eu sinto a vida também passando por mim Vejo meu rosto já marcado pelo tempo Sinto o cansaço tomando conta de mim Mas é assim que eu vou levando a vida Eu sei que um dia por mim ela vai passar Enquanto isso eu vou viver cantando Não adianta a gente se lamentar No azul do céu vejo o sol brilhar Pensamentos vão pro ar Ai 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 Obrigado. Vontade de subir um pouquinho Mão no joelho ela gosta Mas tem que ser com jeitinho E se ela me deixar, deixar Vou subir devagarinho Pois ela mexe, mexe, mexe comigo Se corro o perigo, não tô nem aí Pois ela mexe, mexe, mexe comigo E eu não consigo, não vou resistir Beijo na testa é respeito Beijo na face é carinho Beijo no queixo me dá, me dá Vontade de subir um pouquinho Mão no joelho ela gosta Mas tem que ser com jeitinho E se ela me deixar, deixar Vou subir devagarinho Pois ela mexe, mexe, mexe comigo Se corro o perigo, não tô nem aí Pois ela mexe, mexe, mexe comigo E eu não consigo, não vou resistir Lá, 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 lá La, 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 la... Jaqueta no ombro Seu rosto moreno, seus olhos pequenos Seu lindo sorriso eu nunca esqueci Eu fecho os meus olhos, não me escuto conselhos Não ligo a distância, eu te encontrarei Você vai ser minha outra vez Amada minha Amada minha Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu morro por ti Amada minha Espere por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu morro por ti Jaqueta no ombro Eu vou pela estrada Não importa a chuva O frio ou calor Eu levo comigo Um louco desejo De te dar um beijo E ter seu amor Eu fecho meus olhos, não me escuto conselhos Não ligo a distância, eu te encontrarei Você vai ser minha outra vez Amada minha Amada minha Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu morro por ti Amada minha Espere por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu morro por ti Amada minha Espere por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu morro por ti Amada minha Espere por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu morro por ti Amada minha Amada minha Espere por mim Amada minha Não vivo sem ti Amada minha Te quero tanto Amada minha Eu morro por ti Obrigado Obrigado Que bom Sentir esse aplauso Caloroso de vocês Dá-me, dá-me um beijo Antes de partir Mata meu desejo Antes de dormir São essas palavras Que em mim ficou Você foi embora E nunca mais voltou Alice, Alice Menina dos sonhos meus Não posso viver feliz Distante dos olhos teus Alice, Alice A vida minha é Senhor Quem ama como eu te amei Não vive sem seu amor Lembra todo instante Algo que passou A saudade imensa Que você deixou Vai me consumindo Não sei explicar Ao lembrar seu nome Quero te encontrar Alice, Alice Menina dos sonhos meus Não posso viver feliz Distante dos olhos teus Alice, Alice A vida me ensinou Quem ama como eu te amei Não vive sem seu amor Alice, Alice Menina dos sonhos meus Não posso viver feliz Distante dos olhos teus Alice, Alice Alice A vida me ensinou Quem ama como eu te amei Não vive sem seu amor Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado pela participação Que é bonito, hein? Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Eu já levanto da cama Pensando em você Eu já levanto da cama Louco pra ver você Lá, 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 iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Quem nessa vida não ama Não sabe o que é viver Quem nessa vida não ama Feliz não pode ser Ah, lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Na segunda-feira Na terça, na quarta Eu quero o seu beijo Ah, lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Na quinta, na sexta No sábado aumenta Bem mais meu desejo No domingo eu quero mais Muito mais do seu amor No domingo é bom demais Sentir o seu calor Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Eu já levanto da cama Pensando em você Eu já levanto da cama Louco pra ver você Ah, na segunda-feira Na terça, na quarta Eu quero o seu beijo Ah, na quinta, na sexta No sábado aumenta Bem mais meu desejo No domingo eu quero mais Muito mais do seu amor No domingo é bom demais Sentir o seu calor Lá, 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 iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Eu já levanto da cama Pensando em você Eu já levanto da cama Lá, 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 iá, lá, iá, lá, iá Quem nessa vida não ama Não sabe o que é viver Quem nessa vida não ama Eles não pode ser Ah, lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Saudade é uma lembrança Saudade é querer bem Saudade é um sentimento Que a gente tem por alguém Quem ama sente saudade Quando está longe o seu bem O amor quando é de verdade Saudade um pro outro tem Como é bom sentir saudade Como é bom gostar de alguém Para ser feliz e verdade Tem que amar e querer bem Como é bom sentir saudade Como é bom gostar de alguém Para ser feliz de verdade Tem que amar e querer bem As plantas nascem da terra Um dia vai outro bem Saudade nasce no peito Sem perguntar a ninguém Saudade a gente deixa Saudade leva também Enquanto houver a saudade O amor existe também Como é bom sentir saudade Como é bom sentir saudade Como é bom gostar de alguém Para ser feliz e verdade Tem que amar e querer bem Como é bom sentir saudade Como é bom sentir saudade Como é bom gostar de alguém Para ser feliz e verdade Tem que amar e querer bem Lá, 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 Nos braços do coroa Loirinha linda, morena boa O teu futuro tá nos braços do coroa Loirinha linda, morena boa O teu futuro tá nos braços do coroa Não adianta trabalhar e ganhar pouco Viver nesse mundo louco Fica assim matando à toa Se você quer ter uma vida tranquila É só fazer um chameco no colinho do coroa Loirinha linda, morena boa O teu futuro tá nos braços do coroa Loirinha linda, morena boa O teu futuro tá nos braços do coroa Loirinha linda, morena boa O teu futuro tá nos braços do coroa Loirinha linda, morena boa O teu futuro tá nos braços do coroa Já sou maduro, já passei dos meus quarenta Já fiz o meu pé de meia Não há o que eu não conheça Se você quer viver como uma rainha Eu te peço, nunca tire o coroa Eu te peço, nunca tire o coroa Loirinha linda, morena boa O teu futuro tá nos braços do coroa Loirinha linda, morena boa O teu futuro tá nos braços do coroa O teu futuro tá nos braços do coroa Moça, pensando em ti ao vivo Quero falar contigo Quero falar contigo Quero te encontrar Escreva o mesmo telefone Quero saber seu nome Quero te encontrar Quero te encontrar Quero te falar Palavras tão lindas de amor Eu quero tê-la em meus braços Sentir seu calor Telefona, meu bem Ou escreva pra mim Telefona, meu bem Pense em mim Telefona, meu bem Ou escreva pra mim Telefona, meu bem Pense em mim Moça Eu vivo tão sozinho Preciso de carinho Preciso de carinho Eu tenho amor pra dar Escreva o mesmo telefone Quero saber contigo Quero saber seu nome Quero te ouvir falar Eu quero te falar Eu quero te falar Palavras tão lindas de amor Eu quero tê-la em meus braços Sentir seu calor Telefona, meu bem Telefona, meu bem Telefona, meu bem Ou escreva pra mim Telefona, meu bem Ou escreva pra mim Telefona, meu bem Pense em mim Telefona, meu bem Telefona, meu bem Telefona, meu bem Que bom, que bom Que bom que é Que bom o fim de semana Quando tem arrasta-pé Ai, que bom que bom que bom Que bom que bom que é Que bom o fim de semana Quando tem arrasta-pé Já dancei samba e reggae, banque, baião e axé Já dancei de tudo um pouco no bailão do tio Mané Dancei rock e lâmpada só pra ver como é que é Não tem nada mais gostoso que dançar arrasta-pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta-pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta-pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta-pé O gaiteiro que é bom não faz onda pra tocar Toca uma, toca duas, faz o povo se animar E se tem mulher bonita faz de tudo pra agradar Esse bichão fora da gaita não deixa o baile parar Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta-pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta-pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta-pé O gaiteiro que é bom não faz onda pra tocar Toca uma, toca duas, faz o povo se animar E se tem mulher bonita faz de tudo pra agradar Esse bichão fora da gaita não deixa o baile parar Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta-pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta-pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Qualquer dia, qualquer hora Qualquer coisa, em qualquer lugar Qualquer dia, qualquer hora Qualquer coisa, faz com você Na segunda-feira, o dia amanhece Eu saio de casa, eu vou trabalhar A semana inteira, em você pensando Eu vou esperando o domingo chegar Domingo é gostoso, te vejo de novo Mas como demora o tempo passar Pra ter o seu beijo, matar meu desejo Não importa a hora e nem o lugar Qualquer dia, qualquer hora Qualquer coisa, em qualquer lugar Qualquer dia, qualquer hora Qualquer coisa, faz com você Na segunda-feira, o dia amanhece Eu saio de casa, eu vou trabalhar A semana inteira, em você pensando Eu vou esperando o domingo chegar Domingo é gostoso, te vejo de novo Mas como demora o tempo passar Pra ter o seu beijo, pra ter o seu beijo Pra ter o seu beijo, matar meu desejo Não importa a hora e nem o lugar Qualquer dia, qualquer hora Qualquer coisa, em qualquer lugar Qualquer dia, qualquer hora Qualquer coisa, mais com você Qualquer dia, qualquer hora Qualquer coisa, qualquer hora Qualquer coisa, mais com você Qualquer coisa, mais com você Qualquer coisa, mais com você Com uma guitarra, união e otimismo Já faz tantos anos, construímos um caminho Levando alegria em cada palco que soubemos Fomos arquitetos do nosso próprio destino Não nos demos nunca por vencidos Trazemos no peito os corações Agradecidos Graças, muito obrigado Querido povo, pelo carinho Graças, muito obrigado Por superarmos os desafios Graças, muito obrigado Graças, muito obrigado Graças, muito obrigado Pela família, pelos amigos Graças, muito obrigado Pela família, pelos amigos Graças, muito obrigado Pelos aplausos Que recebemos Temos uma história E a Deus E a Deus agradecemos E a Deus agradecemos Pelos desafios Pelos frutos que colhemos As canções de amor Com tanto amor que escrevemos Nunca esquecendo Nunca esquecendo O lugar onde nascemos Não nos demos nunca por vencidos Trazemos no peito os corações Agradecidos Agradecidos Graças, muito obrigado Pela família Pela família, pelos amigos Pela família, pelos amigos A Deus do céu Agradecemos Agradecemos Por ter chegado Onde chegamos Graças 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 Pra sempre Graças Pelos aplausos Que recebemos Graças Muito obrigado Muito obrigado A cada um de vocês Muito obrigado Obrigado